Hoje eu vi um vídeo desse rapaz na internet muito bizarro, gente. Ele foi no mercado e comprou lá um pacote de feijão e fez essa postagem aqui. Ele colocou aqui o rótulo nutricional do feijão e colocou que o feijão não tinha ferro. E mais, ele disse que o feijão era barato, por isso que não tinha ferro. E ele disse que a outra marca cara, eles colocavam aqui e que esse aqui tinha ferro. Mas o que me choca nesse vídeo é a desinformação que ele passa. Porque pelo Ministério da Agricultura, eles não obrigam nenhuma empresa a colocar no rótulo que o feijão... Porque todo feijão tem ferro e não tem nem como você retirar o ferro do grão. Não existe essa possibilidade de você ir lá retirar o ferro e vender o feijão sem ferro. Porque o processo de extração de ferro é caríssimo. Imagina aí, por apenas você não querer vender feijão sem ferro, você vai extrair o ferro do feijão. Então, gente, a gente tem que buscar informação. Não se coloca que tem ferro no rótulo, é porque não é obrigatório. Porque todo feijão tem ferro. Então, assim, eu fiquei, assim, chocado com esse vídeo. Então, vamos lá. Obrigado.